Conhecimento é extremamente importante, porque eu precisei me desenvolver muito e eu acho que quem, principalmente quem trabalha com música, na verdade com tudo, mas com a música você sempre tem que estar muito antenado com o que que tá tocando, o que que o público tá gostando mais. Você tem que saber o que o seu público tá querendo escutar, o que o seu público tá querendo ouvir, então você tem que estar sempre se atualizando, não só igual eu, por exemplo, eu toco rock, toco rock MPB, mas eu escuto pagode, às vezes eu escuto música internacional, pop, eu escuto música clássica, Então eu sempre tento conhecer mais sobre todos os estilos de música pra sempre me manter atualizado, sempre manter minha música atualizada e eu acho que isso consegue acrescentar um algo a mais. Eu toco rock MPB, que é a minha composição, mas eu consigo colocar coisas de outros estilos que eu acho bacana e aí eu conheci, por estudar, eu acabo incrementando pra mim. E é muito importante mesmo. Anúncio, TPFest. Espaço de Canária Médica, convívio ao mais saudável, TPFest.